Eu quero te falar sobre seis vlogs que eu acompanho para aprender mais sobre vendas e que, tipo, tem um conteúdo de primeira. Então, se você tem o desafio de criar a sua máquina de vendas, de estruturar, seja inbound, seja outbound, seja o canal de aquisição que for, esse vídeo é para você. O que acontece? Existe muito conteúdo disponível, gratuito, na internet, mas eu gosto muito de ler o conteúdo de alguns blogs específicos. A gente tem que tomar cuidado porque, com o inbound marketing virando algo muito popular e muitas empresas investindo, existem conteúdos que nos ajudam muito e existem conteúdos que são mal escritos, que são mal elaborados, de pessoas que não têm propriedade e que não dominam o assunto. Então, assim, eu fiz uma lista dos seis blogs que eu pessoalmente leio e que me ajudam a aprender coisas novas, que me ajudam a retroalimentar os meus conteúdos, que me ajudam a saber vender mais e ajudar os meus clientes a vender mais. Então, vamos lá. O primeiro dos seis é um blog gringo, ele se chama Sales Hacker. O pessoal da Sales Hacker já veio no Brasil para o Summit. Eles têm um conteúdo muito bom sobre como hackear vendas, como fazer growth hack, como fazer vendas mais estruturadas. Então, assim, eu aconselho. É um conteúdo de primeira. Tem um webness fantástico com as maiores referências de vendas do mundo. Esse é um blog que não pode faltar na tua leitura. Segundo, o blog do Close.io. Cara, o Close.io é um CRM, fundado pelo Stanley. Inclusive, ele participou lá do Vendas B2B Summit, um evento que eu também palestrei do Daniel Bounds, que é um conteúdo sensacional também. Mas eles têm uma maneira de produzir conteúdo diferente. Eles têm uma linguagem mais despojada, mais solta, eles são mais práticos. Mas, assim, tem muito template, muita ferramenta muito eficiente para quem quer aumentar vendas. Então, assim, conteúdo de primeira, numa qualidade, numa densidade muito boa, que te ajuda realmente a estruturar o teu processo, tanto de prospecção outbound, quanto do teu processo de vendas. Terceiro blog. O blog da Humper. A galera da Humper, Ricardo Corrêa, inclusive, já fez o webinar comigo, já temos Growth Talk gravado. uma galera que entende muito de prospecção outbound. Gosto bastante do conteúdo dele. O site dele é um site leve, fácil de ler. Então, assim, tem um conteúdo muito bacana sobre receita previsível, sobre como aumentar vendas. Então, assim, aconselho para todo mundo. Quarto blog. Outbound Market, do Vinícius. Vinícius que já participou de webinars comigo. A gente já fez dois webinars juntos. Em breve, vamos gravar aí um Growth Talk também. E vai participar de um Bootcamp. Não sei se você está vendo esse vídeo antes ou depois do Bootcamp 2 de BH, mas vai participar comigo, palestrando lá um pouco sobre como eles fazem. Cara, para mim, assim, o Outbound Market é o maior blog sobre vendas e prospecção outbound do Brasil. Faz uma diferença muito grande o conteúdo dos caras. Ajuda bastante muitas empresas. Conteúdo de primeira, muito bom. Quinto blog. O blog, cara, esses moleques, assim, tipo, surgiram do nada, mas o conteúdo deles é muito foda. Tudo que você lê lá, você fica de queixo caído. Eles têm um trabalho de pesquisa muito bom. O blog da MeTime. Para mim, é o melhor conteúdo sobre Inside Sales no Brasil atualmente. Diego Cordovaes já participou de Webinar aqui, já participou de Growth Talk. Assim, cara, conteúdo de primeira. Eu fico lendo ali, fico impressionado. Além do próprio blog, ele tem o Cast for Closer, que é um podcast, que, cara, ele já conseguiu trazer as referências. O cara, assim, que eu venero, sonho de ser como eles quando crescer. Então, assim, cara, o blog da MeTime você não pode perder. Último, mas que eu gosto pra caramba, é o blog do pessoal da Doze Min, da Doze Minutos, do Dieguinho. Cara, o Doze Min é um aplicativo lá que te ajuda a resumir livros, que resume livros e te dá um conteúdo muito bom pra você ficar escutando, como audiobook ou lendo. Ele te permite ler um livro em Doze Minutos e o blog dele fala muito desses livros, fala de conceitos de venda, fala de referências literárias, principalmente nessa parte de negócio, startup. Então, assim, é um conteúdo bem bacana que ajuda você a entender de uma visão maior, não apenas só vendas, mas outros conteúdos também muito relacionados à estruturação de empresas, a ter mais sucesso, a como ser mais eficiente. O que você achou dessa lista dos seus blogs? Você acha que faltou algum blog? Comenta aqui embaixo. Não sei se você está vendo isso no LinkedIn, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, mas se ainda não me segue, marca pra me seguir. Se não está inscrito no canal, marca no sininho pra ser notificado e curte a fanpage da Growth Machine porque a gente está produzindo conteúdo diário com dicas como essas pra te ajudar a ter a sua máquina de vendas e vender mais. Vem comigo!